Dona Rosário e minha sogrinha, o que você vai fazer para a gente hoje? Olha gente, boa tarde primeiramente. Certo. Olha, eu vou fazer aqui um bainhãozinho de dois. Uia! Que é o prato especial do nordestino. Eita, esse eu gosto, hein? Que o nordeste... Ama, né? É o prato do dia. Certo, o que você vai colocar aqui então? O óleo. Vou colocar o óleo. Botar aqui o óleo, você pode botar dois, três dentes. Dois, três dentes de ar. É, se quiser que der, dependendo do tanto de diante que você vai fazer. Certo, aqui eu vou colocar então no fogo médio e nós vamos deixar dourar, certo? Aqui está dourando. Tudo douradinho. E agora, Dona Rosário? Agora nós vamos colocar o bacon. O bacon no capricho, né? Olha o tanto de bacon. Para ele dourar, ficar bem fritinho. Certo. Olha como é que está ficando bonito, tudo douradinho. E agora? Agora vamos colocar a calabresa. Ó, a calabresa. Aqui todos os ingredientes que você está usando é praticamente a gosto, né, Dona Rosário? A pessoa pode colocar o tanto que quiser, né? Só deixar dourar tudo agora, né? Agora, depois agora vamos dar mais uma setadinha, né? Certo. Para unir o bacon com a calabresa. Depois a gente vem com os temperos. Certo. Olha, está tudo muito bonito. E agora, Dona Rosário? Agora nós vamos colocar a cebola. Aí tem o quê? Uma cebola picada? Tem uma cebola inteira. Certo. Uma cebola inteira, mistura. Tem picada. Aí agora você vem com o tomate. Tomate. Hum, que cheirinho gostoso. Me lembra o cheirinho do Nordeste, das comidas bem gostosas de lá. O cheirinho do Nordeste sempre é bom. É maravilhosa, né? Agora foi a cebola. Certo. Foi o tomate. Mexe. E agora, cada tempero que você vai colocar, você tem que mexer. Dá uma mexidinha, né? Para poder unir os temperos, né? Certo. Agora nós vamos com o pimentão. Pimentão. Agora nós vamos... Feijãozinho já cozido, né? É, o feijão você tem que botar para misturar tudo junto. Certo. Eu não vou botar muito, não. Tá. Para não ficar muito feijão. Aí tem mais ou menos o quê? Uma xícara de feijão? Mais ou menos, quase meio quilo de feijão. Aí tem mil quilos de feijão? É, meio quilo. Certo. Aí você agora mistura bem misturadinho. Agora vai colocar o arroz. Quanto que tem de arroz aí? Aqui tem praticamente mais de meio quilo. Meio quilo também? É. Certo. Esse é o arroz da cruz. É, o arroz da cruz. Vai cozinhar o ingrediente para poder... Ele vai cozinhar junto aí, né? Vamos cozinhar junto. Porque primeiro a gente faz os temperos, preparado tudo. Aí depois vem o arroz e se mexe. Até pegar o sabor. Vou botar mais um pouquinho de arroz. Certo. O que é isso daí? É um pouco de tempero de Ana Maria Braga. Ó, tempero da Ana Maria Braga. É bom, hein? Para dar o saborzinho. Entendeu? É, o cebola não tem medida certa. É tudo no olho, pessoal. É, é tudo na medida. Olha, que é assim. As medidas é meio boa que você faz. Você gosta de cebola. É, tempero é tudo a gosto. Isso. Você já sabe. Aí você agora vem com um pouquinho de tempero baiano. Tempero baiano. Não se pode botar muito. É, que ele é forte, né? Se não... Ai, meu Deus do céu. Cuidado. Ele é muito forte. Aí, um pouquinho de lemon pepper também. Só um pouquinho, né? Para dar um saborzinho. Timitur. Ó, timitur. Não pode faltar timitur, dona Rosária. Isso é bom. Olha, gente. Esse baião de dois, nem os cachorros não compram. É, porque não vai sobrar nada, ué. Não vai sobrar nada. Você acha que vai sobrar? Meu germo, principalmente. Eu adoro essas comidas. Eita, eu amo as comidas do Nordeste. E o que é isso aí, dona Rosária? Que você está na mão? Eu vou colocar um pouquinho aqui de açafrão. Açafrão. É bom o açafrão, né? Para dar uma corzinha aí também, né? Vou botar duas colherzinhas, porque a panela é grande. É grande, é. Então eu vou botar onde não. Porque a gente bota mesmo só para dar uma corzinha. Agora eu vou botar um pouquinho de sal. Sal, para finalizar? Isso. Sal. Salzinho. O sal é o gosto, né? Sim. Devido dos tempestes. Fica, fica. Você vai corrigindo, né? Vai corrigindo o sal na hora. Exatamente. Olha, gente. Olha o prato, como está bonito. Eita, bom demais. Esse prato aqui é o prato nordestino. Sucesso. O verdadeiro baião de dois do Nordeste. É o verdadeiro baião de dois. Vamos colocar. Água. A água ao ponto. Certo. É para cobrir tudo isso daí? Isso. Para cobrir tudo. Não vamos botar muita água para não ficar muito papado. Paposo, né? Isso. Então a gente põe a água. Só o suficiente para cobrir, pessoal. Só o suficiente. Pronto, gente. Agora. Prontinho. E aí? Tudo ok. Agora vamos tapar, abafar para cozinhar. Certo. Colocou aí. Mais ou menos agora o tempo é só deixar o tempo de cozinhar mesmo. É para deixar o tempo de cozinhar mesmo. Certo. Então vamos deixar cozinhar e a gente já volta. Agora já. Gente, vocês não tem noção o cheiro que isso daqui está. Meu Deus do céu. Só a Grinha não é puxando o saco não, viu? Mas está gostoso, hein? Quem estiver olhando. Olha só, gente. Esse bairro de dois. Está maravilhoso. Vai ficar só com água na boca. Posso comer ou não? Oh. Mas já está pronto? Está prontinho. Então vou colocar agora só um queijinho aqui. Ah, tem mais um ingrediente extra que eu estou vendo. Olha aqui, olha. Vamos colorir de verde aqui. É, o cheiro verde. Que nordestino. Eita, dessa hora está babando na tela. Olha o cheiro. Se você é do nordeste, já comenta aí de que lugar que você é, hein? Que eu quero saber. Pensa no bairro de dois. Vamos colocar, gente, agora um queijinho. Queijo coalho. Olha só. Também é gosto, né? Pode pôr a quantidade que quiser, né? Pode pôr a quantidade que você quiser, hein? A quantidade do cozinheiro aí. O cozinheiro que manda. Põe o quanto que quiser. Ficou um pouco apertadinho, mas... Mas cabe, é igual coração de mãe. É igual coração de mãe mesmo. Cabe tudo. Mistura bem, ó. Gente, olha. Que prato mais bonito, hein? Vocês podem comentar aí como é que está essa panelinha de arroz. Fez com amor e carinho. Uma coisa eu garanto que está gostoso, gente. Quem é nordestino que deu um prato desse aqui, dá água na boca. Eita, que eu cheguei. Está bom demais isso aqui. Quero provar. Vamos ver se está bom. Vamos ver se vai passar no teste de MasterChef. Ó, tá bonito, tá, hein? Olha. Cheirou os tacos, era o meu gosto. Olha, o meu germo vai experimentar aqui nesse prato. Pera aí, dona Zaca, você vai passar. Aí sim, agora. Agora, olha. Olha, gente. Malzão de dois. Para quem tiver com vontade de provar, pode comer. Pode comer mais. Pode comer mais. Olha, tá com bola aqui. Não, não estou não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É isso. Muito bom, gente. É o arroz da hora, nordestino. É nordestino que gosta de balde dois. Já está só no ponto. E meu germo está se comentando. Aí, o germo, como é que está? Muito bom? Então, gente, olha aí o prato. Quem gostar. Eu sou suspeito de falar porque ela sempre faz esse barulho de dois e traz para mim, né? Meu, é tão gostoso que eu pedi para ela gravar para vocês. Porque essa receita eu amo de verdade. É muito bom mesmo. Sogrinha, obrigado por você trazer essa receita para a gente aqui. Estou precisando. Eu acho que você traga mais outras receitas do Nordeste para a gente. Com certeza, eu vou trazer. Vou pesquisar direitinho aí umas receitas boas aí nordestinas e vou trazer aqui, viu? Se você quer mais receita para a dona Rosária, comenta aqui embaixo, hein? Pode esperar aí, gente. Olha, é nóis. Valeu, é nóis. Obrigado pela atenção de vocês aí, viu? Fico muito feliz de estar aqui representando esse prato nordestino para vocês e que é do nordeste. Eu sou nordestina e com muito orgulho. É isso aí. Essa comida aí é chã de bola. É isso aí. Tchau, gente. Beijinho para todo mundo. Valeu.